Bem, ver imagens em paredes, em nuvens, é uma questão espiritual, né? Nem é boa, nem é ruim. A psicologia mostra um tipo de comportamento assim. A espiritualidade também mostra. Geralmente são pessoas muito em mamar. Em mamar, genativas. Isso pode ser um dom, tá? Pode ser um dom, pode. E um dom muito bom. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Então, ver imagens na parede, nas nuvens, mostra que você tem um chamado visor, visor humano. Está no livro Enigma dos Sonhos, né? Que é um triângulo que existe dentro da nossa cabeça. É um tipo de uma tela. A tela tem a prata e tem a dourada. Mas geralmente a gente chama de tela escura, que na maioria das vezes ela é escura. Então, são pessoas que nascem com capacidades de completar muitas coisas. Se você orar a Deus, você vai ter um dom muito forte na vida, principalmente na interpretação de sonhos. Isso aconteceu muito comigo. Então, isso é normal. Algumas pessoas nascem com dom de visão. Vê as coisas. Eu com nove anos, oito anos, sete anos, já via coisas. Anjos, via futuro, essas coisas. Então, isso é um dom que você tem. Agora, todo dom, ele tem que ser trabalhado e quem tem dom é perseguido. Felizmente, né? Então, a pessoa olha para uma mancha na parede e, de repente, o próprio celebru da pessoa, ele transforma essas manchas em uma imagem. Nariz, boca, boca de bruxa, tal, tal, tal. Então, isso está dentro de uma normalidade espiritual. Agora, para onde é que vai a normalidade? É quando isso começa a perturbar. Ou seja, a pessoa começa a ver monstros, começa a ver bichos. E aí, só essa parte, entendeu? É. Mas isso é comum em todas as pessoas. Todas as pessoas olham para as nuvens e aí elas veem alguma coisa. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. A nuvem parecida com um anjo, a nuvem parecida com... Todo mundo é assim. Só que existe um tipo de pessoas que ela vê mais. Entendeu? E essas pessoas também que veem imagens e completam a imagem, elas também veem estátuas. E, às vezes, as estátuas olham para ela e piscam o olho para ela. Entendeu? Quem é que está me entendendo aí? Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido. É. Então, isso tem um nomezinho na psicologia. Quem é a minha secretária que vai me ajudar, qual é o nome desse distúrbio? Eles acham que é distúrbio. Eu não acho que é distúrbio. Eu acho que é algo normal. Agora, algumas pessoas têm mais. Essas pessoas que têm mais, elas têm mais capacidade imaginativa, espiritual. Eu vejo até se materializou em pessoas, pastor. Aí já vai partindo para o lado espiritual, né? Os dons, às vezes, assustam. Desde que eu me lembre, por gente, eu tenho visões. Mas daí, quando a gente vê um anjo ou uma coisa boa, a gente não se assusta muito, não. Mas quando eu vejo um cachorro preto, algumas coisas... Agora, tem que ter uma linha muito tênua nisso aí. O que é dom e o que é opressão. O que o cara que tem dom, a mulher que tem dom, ela vai ver as coisas. E ela vai sentir as coisas. E a pessoa oprimida também vê e sente. Só que é oprimido. Quem é que está me entendendo, gente? Participa aí, você pode colocar seu comentário aí, tá? Então, uma pessoa que tem dom, ele vai olhar... Por exemplo, uma vez eu estava olhando para uma pessoa e atrás da pessoa tem um cachorro preto andando. Mas não era cachorro de verdade. Era um demônio. Era um trevoso. Então, era o olho aberto. O terceiro olho abriu e eu comecei a ver aquela pessoa. E aquela pessoa tinha um cachorro preto andando. E qual é a diferença da opressão? A opressão é o cachorro preto atacando, você não conseguindo dormir. Tá entendendo? Você vendo ele olhando para você direto. Então, existe uma linha atênua, pequenininha, entre o que é dom e o que é opressão. Entendeu? Então, quem tem dom, seja mulher ou homem, ele tem que procurar desenvolver. Agora, tenha cuidado com esse desenvolvimento, porque algumas religiões gostam de pescar. Ou seja, algumas religiões sabem que a pessoa tem dom, então ele pesca, diz que você tem que desenvolver com eles. Quem é que está me entendendo? É como se fosse um exército. Se eu fosse um general de exército, quando eu identificasse um cara que tinha superforça, eu iria dizer, não, você vai ter que participar do nosso exército, senão você se destrói. Porque eu vou querer a força dele. Entendeu? Então, a pessoa que tem dom, ele é perseguido pelo mundo espiritual, mas ele pode desenvolver através da oração, através do grupo, de um grupo que ora. Orar, buscar a Deus e não contar para muita gente o dom que você tem. Nem tudo que você vê, você vai contar, que você vai ver. Entendeu? Você vai passando em uma casa, vê um demônio em uma casa, você não tem nada a ver com o dono daquela casa. Então, deixa quieto. Entendeu? É os olhos abertos, é o terceiro olho que abre. Nós chamamos esse triângulo aqui, nós temos três rostos. Três rostos? É, nós temos três rostos. Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Três rostos? É, nós temos três rostos. Rostos. Rostos ou rostos? É rostos. É não, é rosto. Ó, primeiro rosto. Primeiro rosto é do queixo para a ponta do nariz. Viz marinha. É. Segundo rosto é da ponta do nariz a aqui, ó. Terceiro olho. Daqui a pouquinho, ó. Cinco minutinhos. Tá? Aqui. Aí, e o terceiro? Da ponta daqui, aqui. Ótimo. Obrigado, obrigado. Ok. Você entendeu? Como é que liga esse negócio? Você entendeu? Nós temos três rostos. Três rostos. É. Primeiro rosto. Primeiro rosto. Do queixo. Do queixo. Até a ponta do nariz. Até a ponta do nariz. É, é, é... É, é... É da ponta do nariz. É da ponta do nariz. Até o terceiro olho no meio da sobrancelha. Terceiro olho no meio da sobrancelha. E do meio da sobrancelha. E do meio da sobrancelha. Até o final da testa. Até o final da testa. Você entendeu? Você entendeu? Conga lha conga. Conga lha conga. Olha, ela sabe dançar, está vendo? Conga, 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 conga Conga, 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 conga Conga, la conga Conga, la conga Conga, 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 la conga Conga, 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 la conga Eita, que o senhor não está com ciúme? Não, deixa aqui, deixa ela aqui do meu lado, deixa Ai, 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 meu Deus do céu, como é que desliga? Como é que desliga essa minhoquinha? Ah, tá bom, tá certo, deixa ela aqui do meu lado, tá? Obrigado, viu? Não, deixa ela aqui, deixa ela aqui do meu lado, tá? Deixa eu explicar aqui Sim, senhora É Então, nós temos três rostos, né? Daqui, ó, pra aqui Daqui pra cá E daqui pra cá O que eu estava falando mesmo? Esqueci Eu fiquei na conga, la conga, esqueci Eu estava falando, mas eu soube o quê, hein? Vou beber água pra me lembrar, tá? Sim Não A gente estava falando sobre o quê? Sobre visão Dom Eu perdi o filho da miada É Então é o seguinte Quem tem dom tem que desenvolver A gente se desenvolve através da oração E da paz Quanto mais paz uma pessoa que tem dom tem Mais ela vai E quanto mais você usar o dom, melhor Alguns se desenvolvem na igreja católica Outros se desenvolvem na igreja dos crentes Outros se desenvolvem em outros lugares Música e meditações É Agora Essa questão das imagens nas paredes Como eu lhe falei A diferença entre opressão E Dom Né? Você tem duas pessoas Primeiro Você tem uma pessoa que vê cachorro preto Cachorro preto em cima dela de noite Ou dele Tal Um bicho correndo E você tem outra pessoa Que também vê o cachorro preto Vê o bicho Mas é um dom Então aí onde está A linha Tem no ar Entre o que é o dom E o que é a opressão É Sim Então nós temos três rostos Cada um tem espiritualidade Você aprendeu aí sobre os três rostos? Aqui Primeiro rosto Você faz assim Segundo rosto E terceiro Nós somos divididos Tudo em três De três, de três É como braço Braço, mão E antebraço Perna Coxa É Coxa Canela E pé Então tudo é dividido em três Agora essa primeira parte Tem uma espiritualidade A segunda parte tem outra E a terceira parte É do inconsciente Aqui ó Entendeu como é a coisa? É do inconsciente Onde tem aqui O terceiro olho embutido Dentro dele Na cabeça da gente Esse terceiro olho É também chamado de olho de oros Mas não tem nada a ver uma coisa com outra É um olho que tudo vê Porque ele é um olho Que está entre a espiritualidade E a matéria E tudo que esse terceiro olho vê Toda a carne vê Porque nós somos uma carne só Mas fica lá Tá? Então as pessoas que têm O olho aberto Ele vê coisas Num Chamado Fundo de olho E isso já foi descoberto Pela ciência Quem descobriu O fundo de olho Foi Nikola Tesla Aí Nikola Tesla Descobriu E inventou Um equipamento Para ler O fundo do olho Fazendo com que Uma imagem pensada Seja refletida Em ondas magnéticas E apareça Numa tela Você já parou Para pensar nisso? Que a espiritualidade E a ciência Estão chegando Cada vez mais juntos E ele criou Um capacete Chamado Amplificador De ondas cerebrais E nesse capacete Era ampliado A sua vontade O que você visualizava É Então ele Nikola Tesla Conseguia quebrar Uma táuba maciça De um metro por um metro Ele torava a táuba todinha Só com pensamento E um capacetinho Parecia uma coroa Aí esse capacete Vinha para esse terceiro olho Captava a imagem Multiplicava as ondas É Eu vejo imagens Muito rápidas Pastor No piscar de olho Aí você pisca e vê Então isso é chamado Dom de visão O dom de visão Se subdivide Se subdivide Se subdivide Tá Você pode viajar É Você Chega até Brincar Com esse dom Aí você entra Né Então Esse dom de visão É muito bom Tem que ser Cuidado Cuidado com seu coração Né E Vamos fazer um estudo Completo Como Desenvolver E equilibrar os dons Tá bom Você fica aguardando Pode ser até hoje mesmo Ok Mas a primeira coisa Para você desequilibrar É que você tem que ter Uma fé equilibrada Seja crente Evangelica Católica Espírita Você tem que ter Uma coisa equilibrada Quem acaba com a pessoa Que tem dom É o desequilíbrio Né O terceiro olho Faz imagens de imaginação Sim Roberto Ele cria uma imagem E essa imagem Ela atrai Ela atrai No mundo Da matéria É E a ciência Já descobriu isso É incrível Como O poder da ciência Chegou Você imagina Uma coisa Esse terceiro olho Faz uma imagem E o capacete De Tesla Capita a imagem Multiplica as ondas Para você ter ideia A coisa mais assombrosa Que eu já vi Foi Tesla Tirando A água De dentro do copo É uma coisa Que vai além Do magnetismo Se fosse um pedaço De ferro Eu quero dizer Isso é magnetismo Vai além Do magnetismo Tesla Conseguia Tirar a água De dentro do copo E a água Não virava Ficava do mesmo jeito Do copo E andando Quando ele fez isso Na frente de grandes empresários Os caras se cagaram De medo Foi Disseram que era fantasma Era bruxaria Era demônio Entendeu Mas isso era Exatamente Ele amplificando Esse terceiro olho Com o capacetezinho Que ele inventou Nikolas Teslinha É Então o equilíbrio Com os dons É o seguinte Quem tem dom Tem que ser um pouco Reservado Vamos na tora Já que a gente está ao vivo Vamos na tora Primeira coisa Que você tem dom Você tem que procurar Um ambiente equilibrado Muita briga Muita confusão Pode te desorientar Todinho Cuidado com os demônios Todas as religiões Acreditam em demônios Os demônios sabem Que a pessoa tem dom De longe E aí eles tentam Seguir a pessoa Que sabe que a pessoa Tem algum poder Terceiro Ambientes Onde tem muita briga Muita confusão Muita espiritualidade Exagerada Pode te prejudicar Quarto Pactos Cuidado com pactos Faça pacto com Deus Então você se desenvolverá Tá É A pessoa que tem dom Ela se desmantela todinha Se ela viver Num ambiente de guerra É Ela não consegue Ela vai Claro que nós temos As nossas guerras diárias Né Nossos problemas diários Mas aquele ambiente De muita Instabilidade Pode Causar Muitos danos A pessoa que tem dom A pessoa que tem dom Ela pode se auto afetar Ou afetar alguém Porque ela tem Uma capacidade espiritual Entendeu É Então assim Demônios sexuais também Persegue quem tem dom Porque quem tem dom Esse dom é na carne também É Deus levou consigo o cativeiro E deu dons aos homens Então esse dom Já tá em você Não é demônio que dá Não é anjo Não é chucaveiro Não é ninguém É Deus que dá esse dom E é de nascença Todos os dons que você tem Já está dentro de você Quando você nasce Aí você pode desenvolver De zero a cem É Então assim Procure um ambiente Um relacionamento Estável Né Evite E cuidado com É É O recolhimento Vril Né Aí você vai ver No nosso canal Sobre o recolhimento Vril Né Frustração Vril E aí Pronto Vai viver a sua vida Não se identifique Não fique dizendo Para todo mundo Que você tem dom A não ser que você seja um pastor Todo mundo vai perceber Um padre Alguma coisa Né Mas na normalidade Quem diga quem tem dom É perseguido Mas perseguido muito Hoje Os países Eles vão atrás de quem tem dom E fazem uma escola especial Chamada Crianças superdotadas Mas no passado Eles matavam É O primeiro A recolher Crianças superdotadas Que tinham visões Dessas coisas Foi Rita 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 Ritinha É Aí foi o primeiro A recolher Que ele começou A fazer escolha Né É Começou a fazer escola De pessoas que tinham Esse tipo de dom Aí daí as nações Se acordaram Que em vez de matá-los Poderiam usá-los Entendeu É A questão emocional De quem tem dom É muito importante Porque Quem tem dom É muito frágil Emocionalmente E a pessoa pode É Então vai aí Uma palhinha Nós podemos fazer Um estudo mais profundo Sobre dom Então você vê imagens Nas nuvens Aquela nuvem que passa Ou você Vê imagens Em uma cerâmica Ou num reboco É normal Mas tem pessoas Que vêm mais Tá Isso pode ser Elevado de zero a cem Tá entendendo Isso já aconteceu comigo A tal ponto De eu conversar Com a igreja A igreja é o templo E o templo falar comigo Né Bom dia templo Bom dia Como é que vai Tudo bem Chama-se É Isso é um dom especial Tá entendendo Eu era muito perseguida Pastor Hoje eu sou bem menos Tenho 41 anos É Principalmente na juventude Né Os vampiros De todo tipo Adoram pessoas com dom Porque O dom Passa Via namoro Via amizade O dom passa É você Sou a dom Entendeu É Aí O inimigo Ele quer Ou ser seu amigo Fazer pacto com ele Ou inimigo E você Faz parte De uma geração Chamada Etnia sacerdotal Joilson de Assis Dá uma olhada aí São os filhos de Abel Inclusive Você pode colocar Filhos de Abel Joilson de Assis Você vai compreender O que eu estou falando Tá bom Então isso é plenamente Normal Para a pessoa Que tem dom É Eu já acompanhei Diversos tipos de dom Criança que voam Com 4 anos Sim Crianças que voam É Aí a mãe foi Foi para o centro Para o centro De espiritualidade E fizeram vários pactos Com essa pessoa E ela travou Ela travou a vida toda Dela Mas ela Com 4 anos Ela saiu voando Dentro de casa Assim Aí a mãe ficou assustada Imagina uma criança De 4 anos Voando Era para essa mãe Ter feito o que Ó Silêncio Mas é porque São poucas informações Sobre isso Quase ninguém fala Se fosse levar para os crentes O crente dizia Que era demônio também Mas não é demônio É um dom Aí foram lá Para o centro Da espiritualidade E fizeram vários pactos Bem A mulher parou de voar Mas aí Ela travou na vida Até os 60 anos Que eu conheci ela Se não 50 e poucos anos Estava travado Né Os espíritos Roubam O dom Aí Teve outra também Que tinha super força Ela andava Como aquele bebê Do capitão caverna Né Que torou Sabe o que é pitesqueiro Você sabe Hein Regina Pitesqueiro Pitesqueiro É guarda de louça Né Guarda louça Era Negócio Que guardava prata Né Ela torou Uma Ela tinha super força Ela levantava uma cadeira Ela levantava a geladeira E aí também Fizeram as mesmas coisas Lá parou Mas também bloqueia Então o dom É um presente que Deus dá Né É O dom é um presente que Deus dá Aparece em homem E aparece em mulher Né E os espíritos Perseguem demais Que os espíritos Querem duas coisas Ou fazer amizades Ou Bloquear Ou roubar E rouba também E uma vez O dom Ele em descontrole A pessoa fica doida É A pessoa É Então A Bíblia diz assim Desperta o dom que há em ti Né É Eu sofri muito com meus dons Principalmente na igreja Que eu frequentava Eles diziam que era demônio Sei que Que não E nunca foi Certo A mulher que teve dom Mais famosa Na história Vamos para a história Vamos sair da Bíblia Para não ficar só briba E vamos para a história Qual foi a mulher Que teve dom E ela foi tão famosa Tão famosa E ela conseguiu libertar Um papá Conseguiu libertar Um papá Um papá Um país Quem acertar Eu tiro o meu chapéu De judeu Para você Qual foi a Mumu Lelé Conseguiu despertar Joana d'Arc Auxiliadora Queiroz Tirei o meu chapéu Para você Aqui Joana d'Arc Era uma mulher Que tinha dons Ela era uma sacerdotisa O homem Que dormisse Com Joana d'Arc Ele iria receber Muitos Muitos dons Não sei se ela teve filhos Se não teve Às vezes passa para os filhos Então Joana d'Arc Ela tinha don de visão E ela desenvolveu A tal ponto Que ela conseguiu Libertar A França Na revolução Francesa Joana d'Arc Era Incri-cri Sabe o que é Incri-cri? Incri-cri É Agora quem tem dons É meio doido Da cabeça Também E é? É Hum Vir Maria Graças a Deus Que eu não sou doido É Não é doido não Não sou meio doido Não Doido não É assim Só pontinha Não Só pontinha não É só um pouquinho Não Um pouquinho não Calma rapaz Eu estou na palestra Posso falar? Esse negócio Que quem tem dons É meio doido É mentira Não é mentira A pessoa fica meio doida Deixa eu dar a minha palestra Não Porque a pessoa Eu posso falhar também Eu tenho o direito De falhar Assim não dá A gente vai discutir Na frente do povo Meu irmão Não É assim Espera aí Vamos chegar Em um denominador comum Quem tem dons É meio coisado Pronto Concordo com você Valeu Valeu Então nós estamos concordando Não é? É A gente vai pensar Que nós é doido Não Nós é doido não 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 Nós é coisado É Pode continuar a palestra Posso continuar? Pode Pode Lá vou eu Lá vou eu De novo Hum Tanto a sociedade Quanto a igreja A igreja achava que Esses dons Eram do diabo A sociedade A sociedade Acha que a pessoa É meio É meio Maluco Joana d'Arc Foi o grande exemplo De uma mulher Joana d'Arc Ela não ficou Que nem esses reis Que ficam fazendo guerra E fica dentro De um escritório Com ar-condicionado Com a camisinha Apertada nos peitinhos Dizendo Vamos fazer guerra Me ajude A fazer guerra Joana d'Arc Foi para a tora Veio Joana d'Arc Foi para o cacete Ela foi para a frente Da guerra Mas teve outra Pessoa também Que tinha dom Que era tido Meio doido E graças a Deus E a ele Que você está me escutando Hoje Quem é? Ele tinha dom De visão Ele falava com pessoas De Marte Quem é que vai acertar? Então primeiro A Joana d'Arc A Joana d'Arc Foi morta pela igreja E depois a igreja Transformou ela em santa Santa Joana d'Arc Entendeu? É porque a pessoa que tem dom Ele é meio assim Meio coisado Concordou? Concordou? Concordei Concordei Tá pronto Então Nikola Tesla Os cara Principalmente os Estados Unidos Se aproveitou muito De Nikola Tesla Mas depois começaram A dizer que ele era doido Porque ele tinha visões Nikola Tesla Era meio coisado Ele era Era amante do número 3 Do 6 e do 9 Ele disse que o código da vida Do mundo Está No 3 No 6 e no 9 Criou a corrente alternada Criou a internet Criou a fotografia Criou o rádio O Marconi É um mentiroso Marconi é um mentiroso Ladrão Quem inventou o rádio Foi Nikola Tesla Mas Marconi roubou E outra coisa O arquinimigo De Nikola Tesla Quem era o arquinimigo De Nikola Tesla? Quem era? Hã? O arquinimigo De Nikola Tesla Quem acertar Eu tiro o meu chapéu O meu chapéu De judeu Para você E O arquinimigo De Nikola Tesla Sim Uma vez sonhei Com os números 3 6 e 9 É o código da vida Segundo Nikola Tesla Ele tinha uma namorada Em Marte Na época que Nikola Namorava lá em Marte Ele namorou A amiga de uma amiga minha Que eu tenho lá em Marte Entendeu? É Não Thomas era o empresário Era o filho de Cain Que tinha a La Prata Entendeu? É Einstein Exato Obrigado Jade Einstein Era o arquinimigo De Nikola Tesla Einstein Carregou Umas contas Que ele aprendeu Lá na Alemanha Buraco de minhoca Não sei o que lá Da Baixa da Ega Umas contas Que nem ele mesmo Sabia que conta Era essa E era o queridinho Da mida Sabe? Naquela época Existia o poder da mida Hoje não existe mais Né? E Nikola Tesla Achava Einstein Um abestalhado Ele achava Que Einstein Era apenas um bunda Coneco Da estrutura Governamental Que queria exaltar O americano E o judeu Porque Einstein Era judeu Nikola Tesla Se eu não me engano Era astríaco Era daquela região Ali, né? É Então Nikola Tesla Foi ridicularizado Porque ele via naves Ele falava com o extraterrestre Falava com o povo Lá de Marte Doido ou não Olha o que esse cara Criou, velho Olha o que esse cara Criou Mas ele é doido Né? É doido Mas pegaram os inventos Dele tudinho Né? Então Mesma coisa A Joana Dark É doida Doida Mas libertou a França Tá entendendo? E os reis E os padres Todos escondidos Cagados Atrás do banheiro Com medo da guerra E ela foi no cacete Então Mataram ela Porque disseram Que ela era bruxa Que ela via as coisas E depois Disseram Que ela é santa Então o mundo É desse jeito Engole um camelo Se engasga Com o mosquito Cristo falou Cristo é maravilhoso Eu vou dizer uma coisa Para você Mesmo que Cristo Me condenasse Eu daria todo o ponto A ele Ele é ele Ele é ele Ele sabe das coisas Quando ele diz Que os homens É assim Costuma engolir camelos E se engasgar Com mosquitinho Veja aí Veja a sociedade Olha os jornais Os caras engolindo Camelos enormes Se engasgando Com mosquitinho Desse tamanhozinho Então se engasgaram Com mosquitos De Joana Dark Que ela Diz que ela teve visão Ela contou Para alguém Que teve visão Alguém contou Para o clero Mas deixa de ser besta Todo mundo sabia Que ela tinha visões Ela foi para a guerra Tendo visões Quando é útil Todo mundo é santo Quando deixa de ser útil Todo mundo Vira o diabo Não é o ditado Que diz Você é bom Enquanto é útil Quando você não for útil Você vira o diabo Entendeu? É o cara que pega carona Todo dia Para ir para o trabalho Mas chega uma hora Que o cara não dá mais carona Então esse cara Que dava carona Mais de ano Virou o diabo Porque não é mais útil E foi o que aconteceu Com Joana Dark Joana Dark Era de Deus Enquanto era útil E depois que deixou De ser útil Virou o diabo E a igreja Queimou Joana Dark No foguinho E depois disseram Sabe por que essa mulher santa É mesmo Então fizeram a mesma coisa Que os judeus fizeram com Jesus Mataram Jesus Então assim É uma coisa meia coisada Os dons são maravilhosos Veja aí Você quer estudar mais sobre dons Você coloca assim Dões Joilson de Assis Tá bom? Então isso é plenamente normal Deixe que você desenvolva E tenha cuidado Porque você Tá num patamar Meio E você faz parte De uma etnia Chamada etnia sacerdotal Existe Infim Fim Nini Dadá Dedé Apenas o letrar menino Infim Fim Naná Dedé Infim Fim Naná Dedé Eita Como é? Infinitidade Não é Infinidade Sem fim Inúmeros dons Fizeram um churrasco Com Joana Dark Viva Os caras são cruel demais Os filhos de Caim Não peço Que os tirem do mundo Mas que os livre do mal Usaram Joana Dark Depois Porque ela teve umas visões Disseram que ela era bruxa Prenderam ela Muito tempo Depois condenaram ela Nós não vamos deixar você mais presa Joana Zinha Dark Vamos apenas assar você nessa fogueira Até os seus olhos estourarem Pá Aí depois que Queimaram ela toda E disseram Rapaz, sabe o que? Essa mulher é santa É Vamos santificar Vamos tornar ela uma santa Bora? Bora E ela ainda vai ganhar oferta para a igreja Bora, bora O mundo sempre foi mundo O mundo sempre foi mundo E as pessoas que tem dons Eram muito perseguidas Até Israel era perseguida Todos 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 os profetas foram mortos Em Jerusalém Todos Todos, todos, todos E Cristo falou Será cobrado de vós o sangue Que derramaste de Abel Até Até Zacarias Que mataste entre o altar E o templo É O primeiro a morrer foi Abel Caim matou Abel por quê? Pelos dons Porque ele, Caim Não conseguia ter os dons que Abel tinha E Abel tinha tanto dom Que mesmo depois de morto ainda falava É Os filhos de Caim Ainda continuam matando Nos dias de hoje Né Os filhos de Caim Às vezes tem a La Prata É como por exemplo Nikolas Tesla Thomas Edison Tinha a La Prata Thomas Edison limpava a bunda Com nota de 100 E não fazia falta Tem também Morgan Morgan Super empresário Americano Tinha a La Prata Mas Nikolas tinha o dom Tá entendendo? É Então A Lâmpada Quem inventou foi Thomas Edison Não Quem inventou foi Nikolas Tesla Porque quem criou a Lâmpada A Lâmpada vinha estourando 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 Liga a Lâmpada Pá Liga a Lâmpada Pá Liga a Lâmpada Pá Porque criava o vapor E o vapor estourava a Lâmpada É Olha como é o dom Então Nikolas Tesla Foi contratado E O cara lá já tinha Já tinha feito Mil e oitocentos testes E nada Entendeu? O que fizeram com o meu irmão Abel É Mas sabe o que que Nikolas Tesla fez? Um buiaco Fez o que rapaz? Um buiaco O que é um buiaco? É um buiaco Hoje Seu não Seu não é meu gatinho Ele é tão sabido É É Nikolas Tesla apenas Fez um buraco na Lâmpada Então Toda a Lâmpada incandescente Quem lembra aí Tinha uns dois buraquinhos Esses dois buraquinhos Fui inventado por Nikolas Tesla Aí a Lâmpada não Play play Não explodiu Então Thomas Edison disse Eu inventei a Lâmpada E não vou pagar mais a você Aí Nikolas Tesla criou a Lâmpada Fluoralescente O que rapaz? Fluoralescente Criou a Fluorescente E aí foi criando, 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 criando Criando Tudo a base de dom Porque ninguém ia ensinar nada a Nikolas Tesla Porque eles não sabiam Esse dom vem de fora Eles puxam lá de outros planetas De outros lugares Então desenvolva o dom que há em ti Veja aí O estudo completo Dom Jó Wilson de Assis Vai apresentar mais de dez vídeos para você Dom Aí como Como analisar o dom Como desenvolver o dom Por que nós temos dom Por que a Bel tinha dom E você vai crescer muito Tá? Ok?